Vamos todos louvar juntos o mistério do amor Pois o preço deste mundo foi o sangue reventor Recebido de Maria que nos deu o Salvador Veio ao mundo por Maria Foi por nós que ele nasceu Ensinou sua doutrina Como os homens podem crer No final da sua vida O presente ele nos deu Aplausos 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 O Deus vivo Transformou o vinho e o pão No seu sangue e no seu corpo Para a nossa salvação O milagre nós não temos Lasta fé no coração Vamos todos louvar juntos O mistério do amor Pois o preço deste mundo foi o sangue reventor Ensinou sua doutrina O março de Maria Que nos deu o Salvador Veio ao mundo por Maria Foi por nós que Ele nasceu Ensinou Sua doutrina Como os homens conviveu No final da Sua vida O presente Ele nos deu O sermão, o rei Mosaica Se reuniu com os irmãos Era noite despedida Com uma ceia de feição Deus nos dê em alimento Pelas Suas próprias mãos A palavra do Deus vivo Transformou o vinho e o pão No Seu sangue e no Seu corpo Para a nossa salvação O milagre nós não temos Passa fé no coração Vamos todos novas anos O mistério do amor Pois o preço deste mundo Foi o sangue e o revento Recebido de Maria Que nos deu o salvador Veio ao mundo Por Maria Foi por nós que Ele nasceu Ensinou Sua doutrina Com os homens conviveu No final da Sua vida O presente Ele nos deu O sermão, o rei Mosaica Se reuniu com os irmãos Era noite despedida Com uma ceia de feição Deus te abençoe Em ar e vento, pelas Suas próprias mãos, a palavra do Deus vivo, transformou o vinho e o pão, no Seu sangue e no Seu corpo, para a nossa salvação. O milagre nós não vemos, basta fé no coração. Vamos todos louvar juntos o mistério do amor, pois o preço deste mundo foi o sangue e o vento. Recebi-nos de Maria, que nos deu um Salvador. Tão sublime sacramento, adoremos este altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo Seu lugar. Vem a fé por suprimento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Amém. 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 Amém.